E aí galera, beleza? Esse daqui é um Renault Kwid, motor 1.0, 3 cilindros, câmbio manual, né? Eu vou dar uma geral aqui pra vocês, mas ele é completinho galera, ano 2019, beleza? Vamos dar uma geral nele aqui, carro bem novinho mesmo, ó pra você ver, bem conservadinho, ó, ano 2019. Se liga, vou ligar aqui o painel dele, ó, já tava até aceso aqui, tá com 90 mil rodado, a central dele aqui é multimídia, né? Tem várias mídias, tem aqui, vamos ver, vamos dar uma geralzinha aqui no som dele. É original o som, né? Vem com bluetooth, USB e esse aqui pelo visto auxiliar, né? Pode conectar aqui seu celular, ó lá, os vidros elétricos galera, dele é aqui, ó, ó lá, tá vendo? Os vidros elétricos é aqui, ar-condicionado, beleza? Ar-condicionado, ó. Vem com airbags, né? É um carro bem mais novo, então já vem com airbag. Aqui não tem espelhinho, aqui, aqui tem espelhinho, aqui tem espelhinho, beleza? Beleza? Então, deixa eu desligar o som aqui, senão a gente vai pra lá e ele... Ah não, quando você tira a chave ele já desliga. A chave dele já tem, né, os comandos aqui de abrir e fechar, tem uma tomadinha 12 volts aqui e porta-objetos. Câmbio manual, cinco marchas. Deixa eu tirar esse negocinho aqui, é muito feio. O banco dele já vem personalizadinho, é inteiríssimo, assim, igual do Up, né? E já vem com airbags também, tá vendo? Show! Vou mostrar aqui a parte de trás, pra você que tem curiosidade de saber o tamanho, o espaço do Kwid. Ó lá. Eu não sou alto, mas olha aqui o espaço que cabe ainda. Tá vendo? Encosto de cabeça só nas laterais, sem transposição nas laterais, mas tem isofix. Beleza? Atrás é vidro manual mesmo, tá bom? Roda dele, ó, é roda de ferro, aí vem com a calotinha, beleza? Três furos, tradicional do Kwid. Aqui, essa aqui, ó, nossas lojas. Cambuica manda o Caio, beleza? Vou abrir aqui o porta-malas pra você ver o tamanho do porta-malas do Kwid, beleza? Você que tem curiosidade aí também, já mata aí já, ó, não é pequeno não, viu? O tamanho do porta-malas do, sei lá, do Fox, do Gol, mesma coisa. Pouquinho, talvez um pouquinho mais, mais raso, talvez. Mas é a mesma coisa, não muda nada não. Tá vendo aí? Os pneus deles estão bons. Ó, os pneus deles estão bons, ó. Então, é um carro pra você pegar e rodar aí, galera, beleza? Aí, pra você pegar e rodar aí, baixo custo de manutenção. É um carro mais novo. O túnel central dele, aqui atrás, obviamente, não tem tão de espaço, é um carro compacto. Mas, ó, o túnel central dele é baixinho. Então, quem vai no meio, vai um pouquinho mais apertado, mas pelo menos sem espaço pro pé ali. Tranquilo, beleza? É isso aí, galera. É um carro compacto aí pra grandes centros, né? Centros urbanos aí, que precisa de... Cada centímetro é valioso. E hoje, pra quem busca economia, é o carro ideal. Beleza? É um carro que... Olha, vou te dizer. A gente vende bastante aqui na loja. Nunca tivemos problema. É um carro maravilhoso. Mecânica confiável. Beleza? Pode pesquisar aí pra você ver. É um excelente carro. Ele é um carro compacto, né? Pra quem busca, é excelente. Aqui na Vandrevex, a gente vende muito desse carro aqui. Maravilhoso. Vou mostrar aqui também, ó. Pra você ter noção. Ele é um carro bastante econômico, ó. Tá vendo? Bastante econômico. E, como eu disse, os pneus estão bons. Aquele pneu que eu mostrei é o traseiro. Olha o dianteiro como é que tá. Tá bom também? Fechou? Importante pegar um carro aí que esteja em boas condições. E aqui na Vandrevex, nós só trabalhamos com carros com boas procedências, galera. Ó, dá uma olhada pra vocês verem. Essa aqui é a Vandrevex. Fica aqui em Cambuí, Minas Gerais. Centro. Em frente aqui é o Bradesco. Em frente é o Dom Pedro. Trabalhamos com todas as marcas e modelos. Por exemplo, tem aqui Virtus, tem estrada, tem outra estrada aqui. Tem caminhonetona. Mas hoje eu estou mostrando pra vocês o Rinoquid. Tá aqui, ó. Beleza? É isso aí, galera. Quem quiser, então, pode entrar em contato. Que está disponível o carrão. Deixa eu subir os vidros dele lá. E finalizar esse vídeo aqui. Enquanto isso, você vai dando uma olhadinha pro painel dele aqui. Olha lá. Olha o vidro dele, onde sobe aqui, galera. Já mostrei, né? Mas é. O dianteiro dele sobe aqui. O traseiro é manual, né? Já mostrei ele também. Mas ele tem a trava elétrica. Então, subir os vidros. Igual do Up, né? O Up é assim também. O Up não tem vidro elétrico atrás. E não sobe na chave também. Inclusive, eu tenho um Up aí. Depois eu vou mostrar ele. Ó. Travou. Já era. Pode ir embora. Beleza? Travou. Beleza, galera? É nóis. Fica assim, então. Quem quiser pode entrar em contato. Na descrição tem o telefone dos vendedores. É só chama. Beleza, galera? É nóis. Valeu. Falou.